Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e o vídeo de hoje é para mostrar um pouco mais do meu cockpit versão 2019-2020. É aqui que eu sento, é aqui que eu faço os meus vídeos, inclusive nesse momento tem um videozinho sendo transferido para o meu HD para eu começar a editá-lo. A principal mudança com relação ao vídeo anterior, ao meu cockpit anterior, é esse suporte aqui para três monitores da Cockpit Extreme, e essa aqui é a versão mais nova do suporte, eu tinha a versão antiga, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem o meu vídeo antigo, meu cockpit antigo, mas basicamente é a principal mudança aqui desse cockpit com relação ao vídeo passado. Ele tem um detalhezinho que eu gosto bastante, ele tem esse suporte aqui para você colocar o seu CPU atrás, deixando o ambiente do seu quarto, no meu caso aqui é um quarto só para jogos, eu não teria esse problema, mas eu gosto de ter um aspecto um pouco clean, um pouco mais limpo, um pouco menos poluído nesse sentido, então o fato de eu conseguir colocar o CPU aqui atrás ajuda bastante, como também ajuda na organização dos fios, não está perfeito, mas está bem melhor do que estava antigamente com os fios passando pelo chão. Esse fiozinho aqui, eu não consigo lidar muito bem com ele, ele é o fio do meu velocímetro aqui, meu velocímetro analógico, são três itens ali que acabam causando essa loucura toda aqui, eu tenho o fio do apontador na hora de trocar a marcha, o indicador de marcha e o contagiros em si, são três fios de tamanho, espessura e funções diferentes que acabam causando uma certa loucura ali no meu cockpit, mas eu estou em um processo de organização dessa parte ali também e em breve vai estar bem melhorzinho. Do resto, cara, é basicamente a mesma coisa, o meu banco também é da Cockpit Extreme, é a melhor loja do Brasil hoje, não sei se eles fazem os melhores equipamentos, mas com certeza equipamentos com o melhor custo-benefício, tem lugares que fazem mais barato, tem lugares que fazem mais caros, mas eu acho que de modo geral eles são os que têm maior estrutura, que conseguem enviar, eles me enviaram sempre as coisas no prazo, tudo certinho, isso aqui não é uma propaganda, eu pago por todas essas porcarias que eu compro aqui, pago mais do que eu deveria por elas, mas enfim, eu sempre comprei na Cockpit Extreme e sempre fui bem atendido, sempre recebi as coisas em dia, eu tenho um suportezinho para teclado aqui, que já está um pouquinho sujo, está meio amarelado, mas é bom e é muito bom também, eu comprei esse banco aqui, deixa eu filmar um pouquinho mais de longe, eu comprei esse banco junto com o suporte para o teclado e o suporte para o, está ali na frente, o suporte para o câmbio H, para poder me proporcionar o maior conforto possível, agora vendo para esse vídeo aqui, está bem lamentável já esse velcro, esse veludo que fica aí na parte do teclado, meu Deus do céu, preciso limpar isso, eu tenho esse truquezinho que eu coloco cartulinas, são cartulinas em cima e embaixo dos meus monitores, ele é para dar uma imersão maior nos meus vídeos, para vocês não ficarem se distraindo quando estão vendo as minhas corridas, como eu gravo aqui mais ou menos nessa posição aqui, não mostra parede, não mostra meus pés ali, fica preto, então dá a sensação de que realmente está dentro de um carro, é um truquezinho bobo, ninguém usa se não for para gravar vídeos, mas me ajuda bastante, eu gosto do resultado dele, no mais cara, em termos de equipamento, eu tenho ainda o Fanatec V1, esse aqui, esse volante aqui é um Fanatec que veio pelo Universal Hub, eu consigo tirar esse volante aqui, posso colocar outros volantes, eu tenho alguns outros volantes ali, um câmbio H aqui para onde funcionar, um motorzinho do Fanatec, os raios do volante ali, e a minha luva antiga que eu parei de usar, porque ela está toda furada desse, nesse, nessa prateleirazinha aqui, eu tenho um outro, um outro volante, que é esse aqui da BMW, eu costumo usar também bastante, vocês veem meus vídeos, você sabe que é o que é esse aqui, e aquele ali, são os dois que eu uso de maneira mais intensa, ou de maneira mais frequente, o meu microfone fica sempre aqui do lado, nessa, nessa posição que ele está aqui, é a posição que eu considero ideal, nesse, nessa posição ele não aparece nos vídeos, mas grava de maneira bastante competente a minha voz, tive que colocar essa, esse gaveteiro aqui, para ele poder ficar bonitinho ali, mas tudo bem, agora está bem tranquilo, essas aqui são as minhas luvas, já bastante usadas também, provavelmente ano que vem eu terei que trocá-las, ali embaixo, são os meus pedais, é o Fanatec Elite, esse pedal já está dando um probleminha para mim, o acelerador está com problema no potenciômetro ali, e ele fica meio, fica inconstante, às vezes, está me incomodando bastante, eu já tenho planos concretos para melhorar, eu não vou trocar, mas eu vou transformar ele em pedal hidráulico, e se tudo der certo, vai ficar bem legal. Como eu falei anteriormente, esses aqui são os meus velocímetros, eu comprei da empresa argentina chamada VirtualMaker, comprei usado no Facebook, assim, eu comprei usado o Fanatec, eu comprei usado o pedal, o que mais? Comprei usado o câmbio, comprei usado o velocímetro, então se vocês acham que eu gasto muito dinheiro, saibam que eu poderia ter gastado muito mais, porque eu tenho essa mania de estar sempre procurando uma pechintia, sempre negociando, afinal, sou de origem turca, origem limanesa, e o DNA da negociação corre forte nas minhas veias. Eu tenho essa outra luzinha aqui, ó, essa luz aqui, eu costumo colocar assim, para ela poder iluminar o meu volante e poder ficar, tornar essa região aqui mais clara, sem dar muito reflexo no monitor, então ela fica mais ou menos, vou tentar, ó, ela fica mais ou menos nessa posição, assim, ela cumpre a função dela sem atrapalhar o brilho dos monitores. Senhores, é mais ou menos isso, tá? Eu não vou mostrar o resto do meu quadro, porque eu já mostrei em outro vídeo, ele não mudou muito, tenho aqui, ó, meu quadro do Senna, todo errado, todo errado, esse quadro, cara, é inacreditável, olha esse carro, MP4 barra 4, tudo errado, e esse pneu Pirelli P0? Cara, quando eu comprei no Mercado Livre, eu achei ele sensacional, aí quando ele chegou aqui, eu percebi que, porra, cara, que mancada, há uma espingarda, que era do meu avô, não gosto de armas, mas essas duas, essa arma aqui, e essa aqui, tem, tem, são especiais pra mim, porque são dos meus dois avós, por isso que eu coloco elas aqui no meu quarto. No mais, cara, é só isso, o meu diploma ali, um quadrinho do Rock Balboa ali, bem tranquilo, meu quarto, tá meio bagunçado, ó, tem pregles aqui, tem um álcool, que eu tava tomando esse álcool, né, sabe por que a vida é difícil, né? O dock do Switch ali, aqui embaixo, tá o meu Playstation, a caixinha do Playstation, a minha caverona, e o meu óculos Rift. O quarto tá, cara, eu moro no centro da cidade aqui, então, pra tirar a poeira do quarto é sempre um caos, porque tá o tempo todo com poeira, tá o tempo todo com essas fuligenzinhas de cana-de-açúcar aqui na minha cidade, tem bastante cana, então é, é bem chato isso. Mas, senhores, é basicamente isso, espero que tenham gostado, um videozinho um pouco simples, mas eu acho que ele consegue mostrar de maneira geral os meus equipamentos aqui. Eu sempre falo o seguinte, se você não tem dinheiro pra, pra isso, e você tá começando agora, isso aqui tudo, nada te faz um piloto virtual melhor, cara, a prova viva de que isso aqui não te torna melhor sou eu, eu sou um péssimo piloto virtual, e não me tornei melhor depois que eu coloquei as três telas, depois que eu comprei um volante melhor, um pedal mais legal, um cockpit mais confortável. O que ele te dá, e é o que eu busco, e o que eu gosto de buscar nos meus vídeos na minha jogatina aqui, é a imersão, tá? Eu gosto de me sentir dentro do cockpit, dentro do carro, pra, pelo menos assim, já que eu sou ruim, pelo menos eu vou me divertir da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível pra mim é com a máxima imersão possível, beleza? Então é isso aí, senhores, o vídeo é basicamente esse, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber a mais, que eu acabei não falando, deixa nos comentários aí, e se vocês gostaram, dê like, comenta, compartilha, e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Falou, pessoal, tchau, tchau!